Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo, aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na NET. O objetivo do vídeo de hoje é trazer um indicador do Trading View, mais um, tá? Que eu vou estar testando, eu já testei algumas entradas nele, vou estar testando mais aí durante a semana, quando o mercado estiver aberto. Ele é do Trading View, o que esse indicador faz, Matheus? Na verdade, você está acostumado com indicadores que eu trago ponto de entrada, de saída, de stop loss, né? Na verdade, esse indicador vai ser uma confirmação de tendência. Por exemplo, eu vou estar mostrando para você, você está no MetaTrade 5, lá teve um ponto de entrada na estratégia de número 18, por exemplo. E aí o que você faz? Pô, será que eu estou certo? Será que está seguindo o fluxo para a minha direção do mercado? Aí você abre no Trading View, confirma, ah, legal, seguindo o fluxo, tá? Então, serve para computador, para celular, em uma hora, a assertividade dele, eu não vou contar com uma assertividade, porque eu não tomei ele como decisão para fazer a entrada no mercado, mas eu tomei ele como confirmação de direção da tendência, tá? Serve para qualquer ativo que você tiver no Trading View, como usar e como instalar, e durante a semana eu vou estar usando ele para fazer algum checklist. Isso, tá aí, vamos lá. Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual seja o seu investimento, você pode perder dinheiro, não me responsabiliza pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo. Com dedicação e muito estudo, é possível sim viver do mercado financeiro. Lembrando, isso não é nenhuma indicação, nenhum conselho sobre investimento, tá bom? Então, vamos lá, galera. Nosso canal tem dois vídeos por dia, tá bom? Um às 11 e um às 18, geralmente 11 horas parte mais teórica, às 18 parte mais prática. Lembrando que hoje é sábado, tá? Eu não sei se é de manhã ou à noite, mas hoje é sábado para você. Então, meu amigo, domingo às 18 horas tem live, fique conosco, tá? Semana passada a gente conseguiu 14 mil pontos com análise. Então, provavelmente domingo de manhã eu lanço o vídeo para saber quantos pontos a gente conseguiu com a análise da semana passada. E com a análise aí, eu vou fazer a análise ao vivo com você, você tem a oportunidade de estar tirando dúvida comigo aí, ao vivo, tá bom? Então, em troca de todo esse conteúdo maravilhoso, a única coisa que eu peço para você é clicar no botãozinho vermelho de se inscrever aí embaixo, meu amigo, tá bom? Vamos lá, esse é o indicador, tá? Então, meus amigos, esse aqui é o indicador. Como que a gente vai usar o fluxo aqui, né? Nós vamos estar no MetaTrade, lá na nossa estratégia, eu vou mostrar para vocês já já. Estou no MetaTrade, pô, o MetaTrade está... Estou esperando aquele ponto de entrada, para quem sabe, já da estratégia número 18 de alta. Beleza. Eu vou no trading, eu vejo que está realmente alta, então eu vou lá e confirmo a minha entrada quando der o sinal, tá? Lembrando, cada indicador é um indicador, se especializa em um, seja bom naquele um indicador, depois sobe para outro, depois para outro. Então, utiliza no máximo, no máximo 3, 4 indicadores para te ajudar, tá? No máximo 4, 3 é o ideal, o que eu acho. Bom, e vamos lá ao que interessa. Nós estamos aqui com o indicador. Então, como que funciona esse indicador aqui? Por exemplo, eu estou em USDJPI, então o USDJPI, ele está me confirmando aqui, deixa eu só colocar ele escuro aqui, padrões. Está me confirmando a entrada de alta, legal, ó, continua alta, padrões de cor, vou botar... Então, confirma alta aí, então é alta, legal. Você concorda comigo? Tempo gráfico de uma hora, o USDJPI está se mostrando alta, legal. Eu vou lá no nosso querido aqui, MetaTrade, estou esperando o ponto de entrada dele aqui, lembrando, eu não estou... Hoje, no vídeo de hoje, não tem nada a ver com a estratégia número 18, nem MetaTrade, é só como utiliza esse indicador aqui, tá? Então, USDJPI, coloco ele aqui, legal. Então, galera, confirma-se o nosso ponto de entrada, confirma a estratégia número 18, tá? Que está realmente alta, e na verdade está em alta desde quinta-feira, quando a gente fez live, olha quantas operações a gente fez aqui. Então, é isso, então, suponhamos que aqui estaria dando um ponto de entrada para a gente, nesse lugar aqui da estratégia número 18, tá? Tem uma playlist no canal que eu falo sobre essa estratégia aí. Então, está dando um ponto de entrada aqui, legal. O que eu faço? Vou lá no Trading View, opa, estou no fluxo certo, então, é só esperar o ponto de entrada que está seguindo aí para cima. Então, galera, vocês entenderam? É um indicador para confirmar a nossa direção do trade. Pode ser a estratégia número 18, pode ser só uma linha média, pode ser só o MACD, então pode ser só aqui as linhas médias. Pô, será que eu estou certo vendo essas linhas médias? Você vai lá e confirma, uma confirmação da estratégia que você está usando. Beleza, meus amigos, está tudo certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Como que faz para instalar esse indicador? Desde o começo, tá? Lembrando, serve para qualquer ativo que a gente falou, né? Qualquer ativo que você conseguir ver no seu Trading View e estiver no MetaTrade, tá? Qualquer que seja ele, então, você vai aqui, vamos buscar aí, vamos deixar mesmo o EURUSD, tá? Sem problema, nós estamos aí sem pressa, sabadão, todo mundo se divertindo, não perca a live do dia 11, tá? Dia 11, tem live amanhã, domingo, e tem live dia 11. Dia 11 do 10, a partir das 18 até dia 12, 24 horas operando comigo, tá? Não perca, então, eu estou aqui, aquele mesmo lance que vocês sabem, vem aqui em indicador, você vai escrever aqui, Lubeck Charlie, então é QBC, tá? QBC, aquilo Bravo Charlie, Bravo Charlie, esse primeiro aqui, tá? Tem um pouquinho mais, clicou nele aqui, tá? Pronto, veio aí, então aqui. Então, galera, nesse momento aqui, a gente vê que o mercado está lateralizando, certo? Lateral, 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 opa, aqui tinha uma queda, então, por exemplo, se desse um ponto de entrada, eu estivesse esperando na estratégia 18, e aqui tivesse o fluxo das ondas para baixo, eu entro para a venda lá para confirmar, entendeu? É uma confirmação da minha estratégia, tá? Vamos lá, meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês, sabadão. Essa semana foi puxado para mim, tá? Então, vamos lá, frase do dia, meus amigos. Não mude a sua rota, mas... Mude a sua rota, mas não desiste do caminho. Ou seja, trazendo para os nossos dias de hoje, né? Para a nossa profissão. Mude o seu gerenciamento, mas não desista de operar. Mude o seu ponto de entrada, mas não desiste de operar. Mude o seu stop loss, mas não desiste de operar, tá? Mude o seu psicológico, mas não desiste de operar. Mude a sua mentalidade, mas não desiste de operar. Vocês estão entendendo, meus amigos? Mude o jeito de você ver o mercado. Mude o jeito do que você assimila o que falam para você. Você se acredita, mas não desista. Mude o caminho, mas não desista. Estude mais, compre outro livro, veja mais vídeos do canal, pergunte, estou aí para te ajudar. Vire membro, ou então vai comentando, tá? Tem gente aí no canal que não é membro, não paga nada e já está tendo um lucro. O Renato aí, que eu esqueci o sobrenome dele, foi um deles, né? Que estava tendo lucro, comentou, fiquei super feliz esses dias, tá? Então, mude a sua rota, mas não desista do caminho, tá? Toda vez que você estiver sem vontade, estude determinação, tá? Meus amigos, faça mesmo sem vontade, tá? Vamos lá, meus amigos, caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, comente abaixo. Por que, Matheus, comente abaixo? Seu comentário pode ser tema do próximo vídeo. Temos o Telegram, que está na descrição. Lá eu falo quando eu lanço vídeo, quando eu faço live surpresa, alguma novidade, enquete, tá? Então, entre no grupo do Telegram. Se inscreva no canal, pude mostrar para você em alguns minutos, 8 minutos, um jeito de confirmar a sua tendência do MetaTrading. E tem outras diversas playlists no canal aí, como mais de 150 indicadores para você operar, 20 estratégias testadas já 100 vezes, cada um e por aí vai afora. Bom, meus amigos, caso você tenha alguma dúvida, ou se você já viu todos os 446 vídeos desse ano, só esse ano, galera, nós tivemos 446 vídeos, tá? Então, tem um vídeo aqui em cima, e se você viu todos esses vídeos e ainda tem dificuldade, não tem consistência, não consegue fazer um gerenciamento de risco, não entende a estratégia número 18, precisa de alguém para te ajudar passo a passo, cara a cara, que vai estar com você, pegar a sua mão, realmente te ensinar. Então, assista esse vídeo que vai estar aqui em cima, ou me mande um e-mail, tá? Perguntando, vou estar te ajudando. Bom, meus amigos, então não se esqueça que juntos somos melhor e que nem tudo é dinheiro, tá bom? Um abraço e até a próxima.